Olá a todos, professor Fábio Cordeiro. Nós vamos dar continuidade aqui ao reino dos animais e estamos falando aqui dos invertebrados. Já falamos aqui das características dos animais, do filo porífero e quinidários no primeiro vídeo da série, dos plateumintos e nematódeos no segundo e agora nós vamos fechar aqui com os anelídeos, molúsculos, artrópodes e os equinodermos. Vamos que vamos! Bom, quem são os anelídeos? Anelídeo, meu filho, são os vermes segmentados. Distingue-se dos outros vermes por sua segmentação corporal. Então nós vemos segmentos aqui, que também são conhecidos como metâmeros. As minhocas são os mais familiares, os mais conhecidos, mas nós temos muitos outros anelídeos, inclusive algumas espécies que são marinhas e também as de água doce. Aqui nós temos as principais características do filho dos anelídeos. Bom, primeiro que o nome, ele significa anel, ânulus, anel, tá? Anelídeo. Ele tem a forma de um verme, então ele é vermiforme, possui tecidos e órgãos. Ele tem também umas, as entranhas dele são cheias de músculo, tá? Com a boca de um lado, o ânus do outro, sistema digestório completo, portanto. O corpo é dividido em segmentos, que são os chamados metâmeros. Ele tem um epitélio externo com glumps of bristles. O que é isso? Glumps quer dizer aglomerados e bristles é cerdas. Então ele tem um monte de cerdazinhas no seu epitélio, tá? Exceto nas formas sugadoras ou no sanguessuga. Sanguessuga também é um anelídeo, ele não tem cerdas, tá? Então ele pode ser coberto com uma cutícula também. Essas cerdas aqui seriam as patinhas, as pernas que ele tá se movendo, tá? A minhoca, por exemplo, você olha e você vai ver várias cerdazinhas ali. O corpo, ele tem uma parede muscular com os músculos dispostos de uma forma circular e também longitudinal. Então, é tanto assim, tá? De uma forma longitudinal, quanto circular, envolvendo os... Transpassando ali o seu corpo circularmente. Então são dois conjuntos de músculo que facilitam a sua movimentação. Então você já vê que é um animal muito móvel e muito ativo. Ele tem um sistema circulatório fechado. O que é um sistema circulatório fechado? É os vasos sanguíneos. O sangue, ele só flui por vasos sanguíneos. Ele não flui por câmaras, somente por vasos sanguíneos. Nosso sistema circulatório também é fechado. Nosso sangue, ele circula por vasos e artérias, tá certo? Então, isso é um sistema circulatório fechado. O sistema circulatório aberto é quando o sangue, ele banha outras partes ali do corpo. Ele tem um sistema nervoso com um gânglio supraesofagial. Gânglio é um acúmulo de células nervosas ali. Então, abaixo do esôfago. Um com um círculo esofagial, um anel círculo esofagial de gânglios. E um nervo, um cordão nervoso ventral. Ventral quer dizer no ventre, na barriga, não no dorso, nas costas. Os animais mais complexos, eles têm um cordão nervoso dorsal. E os nefrídeos são responsáveis pela excreção desses caras aqui. Os nefrídeos, eles funcionam aí como um rim primitivo. Olha só, olhando de perto aqui, uma minhoca, por exemplo. Olha que bonitinha. Então, nós temos aqui, veja bem. Vamos começar aqui, ó, pelo celoma. Então, aqui, ó, o celoma da minhoca é dividido por septos. Então, nós temos aqui o celoma, um septo que é a divisão entre os segmentos, tá? Então, cada segmentozinho desse aqui, ó, é um metâmero, que nós chamamos. Olhando aqui, ó, nós temos um nefróstomo, que auxilia aqui na excreção. Cordões nervosos, que são ventrais. Por isso que tá no ventre, na barriga dela, que fica virado e não nas costas. Isso é um cordão nervoso ventral. Então, nós temos aqui um vaso sanguíneo, o sistema nervoso, a circulação dela é fechada. O sangue circula por vasos sanguíneos. Nós temos uma cutícula envolvendo aqui a pele desse bicho, tá? Que vai proteger. Nós temos um músculo circular, ok? E nós temos também um músculo que é longitudinal, que vai nesse sentido. Então, músculos circulares e músculos longitudinais, que permite uma mobilidade maior. Aqui nós temos as cerdazinhas, ó. Cada segmento tem quatro pares de cerdas que proporcionam tração pra escavar, tá certo? Então, tá aqui as cerdazinhas dela. Muitas estruturas internas são repetidas dentro de cada segmento da minhoca. Então, elas vão sendo repetidas. Cada segmento é circundado por músculos que são longitudinais e também que têm os músculos circulares. Então, as minhocas coordenam a concentração desses dois conjuntos de músculo pra se mover. Nós temos aqui um metanefrídeo, que cada segmento dessa minhoca, desse verme, contém um par desses túbulos excretores aqui, chamado de metanefrídeo, que descarregam os resíduos do sangue e do líquido celomático através dos poros exteriores. Então, os resíduos que vêm do sangue, aquilo que o bicho não vai usar mais, que tem que ser mandado embora, ele vai ser depositado aqui no metanefrídeo, que vai mandar pra fora aqui pelos seus poros. Então, isso faz, às vezes, de um rim. É isso que o nosso rim faz. Ele pega aquilo que não interessa mais no nosso sangue e manda fora ali pela urina, tá certo? Os vasos sanguíneos são diminutos na bunda de pele da minhoca, os quais funcionam como seu órgão respiratório. A minhoca não tem pulmão, ela respira por difusão aqui, por esses pequenos vasos, tá? E o que falta aqui é o gânglio cerebral, que é o sistema nervoso da minhoca, que possui um par de gânglios semelhante a um cérebro, por cima e na frente da faringe, um anel de nervos em volta da faringe, que se conecta com um gânglio subfaringiano, ok? E a partir do qual um par de cordas nervosas se estende posteriormente. Tá aqui, ó. Então, é isso. Aqui tá a boca, lá fora tá o ânus, sistema nervoso, sistema digestório é do tipo completo. Sistema circulatório, uma rede de vasos é fechado, os vasos dorsais e ventrais são ligados por pares segmentados, alguns dos quais são musculares e bombeiam o sangue pelo sistema circulatório. E aqui, as cordas nervosas ventrais, tá? Que percorre o corpo do animal, né? Contrato digestório e os vasos sanguíneos longitudinales. Então, tá aí, ó. Basicamente, uma vista rápida do corpo de uma minhoca. Muito, muito bem. Foi. Como é que esses bichos se reproduzem? Olha que interessante. A minhoca, as minhocas, elas são hermafroditas, ou seja, elas possuem os dois sexos, né? E elas se fecundam ao mesmo tempo. Elas não fazem autofecundação, mas elas são capazes de fecundar, sim, ao mesmo tempo. A gente viu isso lá nas planárias, né? Então, nós temos aqui, ó, o que é chamado de clitelo, tá? E as minhocas se posicionam, né? Tá ruim de ler aqui, mas elas se posicionam em sentidos opostos. E uma fica à altura do clitelo da outra, ó. E aí, então, uma deposita os espermatozoides ali na ovoteca da outra, tá? E aí, esses espermatozoides saem da espermateca e vão para o lugar do ovário ali da outra. Então, depois que elas se separam, o clitelo passa a criar um tipo de casca, tá? Aparecido com o casulo, e a minhoca começa a andar para trás e vai, eventualmente, fazer com que seja liberado ali do seu corpo, depois da fecundação, ela vai ter a liberação ali dos casulinhos, tá? E esses casulinhos vão gerar organismo depois. Então, ela é hemafrodita, isso é importante, ou dioica, que é o que a gente chama, tá? Ficou horrível essa figura. Beleza, vamos lá. Agora, olha só, uma questão da VUNESP. Como que essas questões são pedidas? As figuras seguidas apresentam dois animais invertebrados. Os Néreis, um poliqueto marinho, e a centopeia, que é um quilópode terrestre. Então, Néreis também é um tipo de anelídeo. Então, nós temos anelídeos marinhos, nós temos as minhocas, nós temos os Néreis, e nós temos os sanguessugas. Sanguessuga também é um anelídeo, tá certo? Então, apesar de apresentarem algumas características comuns, tais como apêndice, locomotor, segmentação do corpo, esses animais pertencem a filos diferentes. Assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos o Néreis, e aqui nós temos a centopeia. Centopeia é um artrópode. Por que ela é um artrópode? Porque ela tem patas articuladas, ok? Ela tem antenas aqui também. Então, é outro filo, é um artrópode. É um miriápode, mas precisamente dentro do filo dos artrópodes. Já o Néreis, não. Ele é um anelídeo. Então, aí o que a gente tem que saber aqui? Assinalar a alternativa correta. O Néreis é um anelídeo, correto. A centopeia é um artrópode, correto. E ambos apresentam circulação aberta. Não, 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 não. Alguns artrópodes vão ter circulação aberta, ok? Mas o anelídeo não tem circulação aberta. O sangue, ele circula por dentro de vasos sanguíneos. Ah, está incorreta. Os Néreis. O Néreis, não é no plural, né? O Néreis é um artrópode. Não, está errado. A centopeia é um anelídeo. Está errado, está errado. Esquece. O Néreis é um asqueominto. Não, 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 não. E a centopeia é um plateominto, pelo amor de Deus, né? Plateominto, a gente sabe que é um verme achatado. Esquece. O Néreis é um anelídeo e a centopeia é um artrópode. E ambos apresentam exoesqueleto. Ora, ora, ora. Néreis é um anelídeo, sim. Centopeia é um artrópode, sim. Mas ambos, será que apresenta exoesqueleto? Não. Os anelídeos apresentam uma cutícula na sua pele, enquanto os artrópodes apresentam um exoesqueleto de quitina. Então, essa é a letra E. Os Néreis é um anelídeo, sim. A centopeia é um artrópode, sim. Mas apenas a centopeia apresenta exoesqueleto, sim. Porque anelídeo tem cutícula e não exoesqueleto. Olha só aqui. Considere os versos da canção infantil. Minhoca, minhoca. Me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Então, vou roubar. Minhoco, minhoco. Você é mesmo louco. Beijou o lado errado. A boca deu do lado. Qual a importância das minhocas para as plantas? Isso aqui é uma questão aberta, né? Da VUNESP 2006. Importância das minhocas para a planta. As minhocas, elas são escavadores. Como escavadores, elas vão aerar o solo. Aerando o solo, elas facilitam o processo de aeração para as raízes das plantas. O solo fica mais fofinho e menos compactado. Outra coisa, a minhoca vai defecando, excretando ali no solo e vai fazendo com que o solo seja adubado. É o que a gente chama de húmus. Então, aquilo ali está cheio de compostos nitrogenados que são úteis também para as plantas. Então, essa seria a resposta. A letra B, com relação à organização do corpo das minhocas, os anelídeos, justifica a frase. Beijou o lado errado. Então, com relação à reprodução das minhocas, justifica a correção ou incorreção dos termos minhoco, macho, e minhoca, fêmea. Nós sabemos que a minhoca, ela é um termo neutro ali e nós temos que a minhoca, elas são dióicas, hermafroditas. Então, não tem o minhoco e a minhoca, eles não são monóicos, tá? Desculpa, eles não são dióicos, eles são monóicos, hermafrodita, tá certo? Muito bem. O que mais? Beijou do lado errado. Então, tem uma parte ali, uma parte do clitelo, que ela se posiciona, quando nós vimos naquela figura ruim, nós temos a posicionamento de um lado e de outro aqui, e onde eles trocam esperma, tá certo? Muito bem. Anelídeos era isso, olha que maravilha. Agora nós vamos para moluscos. Olha só, quem são os moluscos? Moluscos são os caracóis, marisco, lula, polvo. Tem um corpo mole que em muitas espécies é protegido por uma concha rígida. Então, esses são os moluscos, tá? Os moluscos a gente se alimenta deles, então tem vários moluscos que nós usamos, como os marisco, lula, polvo, tá? Caracóis também, né? O escargo, por exemplo, é uma iguaria que se come e é um molusco. Veja, vamos ver, então, as características dos moluscos. Antes de mais nada, há uma breve revisão do que a gente viu até agora. Olha que beleza. Plateomintos, quem são? Tênias planais, cristossomo. Nemateomintos, lombriga, o anslósmo, oxiúro. Molusco, caracol, caramujo, lula, polvo, ostra, mexilhão, são moluscos. E os anelídeos? Minhocas, sanguessugas. Temos anelídeos marinhos, temos, enfim, vários tipos de anelídeos. Mas minhocas, sanguessugas são os mais conhecidos. Característica. Plateomintos, verme achatado, sistema digestório incompleto, só tem uma boca, vida livre ou parasita e são hermafroditas. Já os nemateomintos, a gente viu que são verme cilíndrico, sistema digestório completo, que tem boca, tem anos. A maioria tem sexo separado e alguns são hermafroditas. Os moluscos, nós sabemos que eles têm o corpo mole. A maioria tem concha, uma concha calcária, sistema digestório completo, que tem boca e anos, uma massa visceral, que é um órgão. Aqui ele vai ter um sistema nervoso bem desenvolvido e os sexos são separados, ou seja, são dióicos. Corpos segmentados, os anelídeos têm corpo segmentado, possuem cerdas para sua locomoção. Sistema digestório completo com boquianos. Tipo, então nós vemos aqui, plateomintos, nós vemos as planárias, as tênias, nós temos as doenças tênias circosas, que nós vimos no vídeo de plateomintos, e a doença de esquistossomo. Então, para mais detalhes, veja lá aquele vídeo de plateomintos. Nematomintos, nós temos alguns parasitas, que é a lombriga, ascaridiasse e a ancilostomose. O ancilóstomo que causa ancilostomose, é o amarelão. Então, isso aqui também a gente explicou em detalhes lá. Os anelídeos, nós temos os oligoquetos, que são poucas cerdas, beleza? São hemafroditos, mas precisam de machos e fêmeas, no caso da minhoca. E o clitelo, que é a estrutura reprodutiva ali, que fica no solo e os ovos originam descendentes, que são as minhocas adultas. Você tem os poliquetos, que são os anelídeos marinhos, que vão respirar por brancas. Isso é importante. Se ele está dentro d'água, a respiração aqui vai ser por brânquia. Alguns bichos mais primitivos respiram dentro d'água por difusão, mas agora nós já temos uma complexidade maior. E os irudinos, que não tem cerdas, é a sanguessuga, vive na água doce. Tem ventosas, locomove-se. Então, alguma saliva tem substância anestésica. Sanguessuga era usada antes para tratamento médico. E agora nós vamos ver os moluscos, que é o que nos interessa. Moluscos são divididos aqui em gastrópodes, bivalves e astrópodes. Astrópodes, cuidado. Gastrópodes, estômago nos pés, possui rádula. Exemplo, caracol e caramujo. Então, esses caras são os gastrópodes. Você tem os bivalves, que são conchas com duas valvas. Por exemplo, ostra, mexilhão, vieira, etc. São filtradores, a água que entra na concha. E os astrópodes são os cabeças com pés. No caso, são as lulas e polvos. Cérebro bem desenvolvido. Então, os polvos liberam tinta para confundir predadores. Então, polvo e lula. Beleza. Vamos que vamos. Olha só que beleza. Aqui nós temos alguns exemplos. Aqui nós temos os gastrópodes. Olha só, uma lesba do mar, um caracol. Você tem os caramujos. Aí você tem aqui os cefalópodes. Que os astrópodes também são chamados de cefalópodes. No caso, nós temos os polvos. Nós temos as sépias aqui, os náutilos. Eles têm conchas. Alguns têm conchas. Aqui, veja bem, a vieira é um bivalve. Olha, a concha calcária. Então, uma vieira que é uma iguaria. Uma coisa muito gostosa. Embora eu nunca comi. Mas sempre dá vontade de comer. Quando eu vejo eles cozinhando vieira. Deve ser gostoso. E os cefalópodes são os únicos moluscos com sistema circulatório fechado. Isso é importante. Quem são os cefalópodes, meu filho? Esses caras aqui, eles são os cefalópodes. Então, são os únicos moluscos com sistema circulatório fechado. O qual o sangue permanece separado do líquido, da cavidade corporal. Também tem órgãos sensoriais bem desenvolvidos e um cérebro bastante complexo. Olha só. Um cérebro complexo já aqui nos cefalópodes. Capacidade para aprender e se comportar de maneira complexa. E eles confundem predadores também. Então, características gerais desse filo. Animais, eles têm corpo mole. São terrestres ou aquáticos. Possuem no corpo uma concha calcária. Que vai abrigar e proteger a maioria desses animais. Não são todos que têm. São triblásticos, claro. Três folhetos embrionários. Endoderme, mesoderme e ectoderme. Simetria é bilateral. Não é simetria radial. São celomados, obviamente. São enterozoários completos. Enterozoário quer dizer que o sistema digestório dele é completo. Tem boca e tem anos. Exceto as lulas e os polvos, são cefalópodes. Possuem sistema cardiovascular aberto. Então, lula e polvo, o sistema cardiovascular é fechado. O sangue, ele só flui por dentro de vasos sanguíneos. O sistema cardiovascular aberto flui por câmaras. Para os terrestres, respiração por pulmões rudimentares. E para os aquáticos, a respiração é por meio de branquias. Isso é importante. Sistema nervoso desenvolvido com cefalização. Ou seja, você já tem uma cabeça bem desenvolvida. Olhando de perto aqui, olha só. Nós temos aqui o plano corporal básico de um molusco. Então, geralmente eles vão ter uma concha, um manto. Esse manto aqui, ele que vai produzir mais concha, tá certo? Vai ter o estômago, a boca, vai ter o ânus, vai ter o pé. Nesse caso aqui, nós estamos falando de um gastrópode, tá? Porque o pé, ele é bem desenvolvido. Sistema nervoso tem um anel a partir do esôfago, ok? Aqui está o sistema nervoso e vai se estender. Vai ter rins primitivos, são os metanifrídeos, né? Que vão remover resíduos metabólicos da hemolinfa. A hemolinfa vai ser o sangue desse cara. Aqui está o sangue. O sangue, perdão, aqui está o ânus. Estômago, como eu já falei. Aqui está as gônadas para reprodução, tá? O celominha aqui. E é isso aí. Coração, a maioria dos moluscos tem um sistema circulatório aberto, tá? Coração localizado dorsalmente, bombeia líquido circulatório, chamado de hemolinfa, pelas artérias, até os espaços corporais. Então, essa é a diferença entre um sistema aberto e fechado. O sangue manda, o coração manda sangue até partes abertas, tá? Até câmaras abertas. Isso não acontece nos seres que têm um sistema circulatório fechado. Que é nosso caso. Nosso sangue só circula por veias e artérias. Não vai se banhar lá meu estômago, por exemplo, ou meu intestino. Certo? Então, isso é um sistema circulatório fechado e aberto. Beleza? Tem um longo trato digestório. E tem a rádula aqui. Essa rádula é uma região aqui que ela funciona como um raspador, tá? É uma estrutura dentária aqui que ela faz movimentos repetidos. E aí, então, ela raspa e escava ali a procura de comida, tá? O caracol, olha só. Também aqui é aquela estrutura que a gente estava mostrando aqui, né? Aqui mostrando de outra forma, olha só. Beleza? O que mais? Um gânglio. Aqui um pulmãozinho, tá? Que fica na concha. Então, os terrestres vão ter pulmão. Os aquáticos vão respirar por branquias. Olha só. Glândula salivar. Aqui um ducto espermático. Eu ouvi duto. Uma glândula de albumina, gônada e assim vai. Beleza. Como é que esse cara é pedido nos vestibulários? Que diferença e característica permite considerar os moluscos mais complexos do que os quinidários? O que é um quinidário? Lembra? Quinidários são as águas vivas, caravela, hidra, aqueles caras lá. O coral, né? Então, você tem o pólipo, medusa. Então, esses são os quinidários. Beleza. Lembrado já o que é um quinidário, vamos para a questão. Os quinidários apresentam apenas reprodução assexuada. Isso não é verdade, né? Nós temos os quinidários que, quando você tem a forma medusa, ele produz uma reprodução sexuada, onde você tem espermatozoides e ovos que se unem e formam um novo pólipo. Quinidários possuem simetria bilateral, enquanto os moluscos simetria radial. Não é verdade. Muito bem. Não é verdade isso. Molusco tem simetria bilateral. Os quinidários possuem circulação aberta, enquanto todos os moluscos têm circulação fechada. Não é verdade. A gente já viu que só quem tem circulação fechada nos moluscos são os cefalópodes, polvo e lula. Os quinidários possuem... E outra coisa, olha que importante. Sistema de circulação fechada garante aos animais que possuem uma mobilidade muito mais rápida. O polvo e uma lula são muito rápidos dentro da água. Isso por causa da circulação fechada, entre outras coisas. Porque a circulação fechada, você tem mais oxigênio ali sendo liberada para as células musculares. Nós temos circulação fechada. E nos bichos que têm circulação aberta, por exemplo, nas lesmas e nos caracóis, olha a lentidão desses caras. Os quinidários possuem sistema nervoso difuso, enquanto os moluscos possuem bastante desenvolvido. Opa, opa, opa. Parece que está correto isso aqui, não? Os quinidários não apresentam defesa química, enquanto os moluscos têm a principal arma de proteção. Não é verdade. Os quinidários têm os quinidoblastos, que são aquelas células de defesa. Então, essa é a resposta. Os quinidários possuem um sistema nervoso difuso, enquanto os moluscos possuem ele bastante desenvolvido. Essa é a diferença dos moluscos para os quinidários. PUC 2006. Um restaurante apresenta o seguinte cardápio. Casquinha de siri, salada de rúcula e agrião, com lascas de queijo, camembert e roquefort. Risoto de frutos do mar, contendo lula, marisco e camarão. Ora, ora, ora. Considerando-se apenas componentes descritas em 1, 2 e 3, é correto afirmar que fazem parte daquele cardápio artrópides, molusco, alga e fungo? Artrópides, molusco, fungo e angiosperma? Artrópides, molusco, fungo e angiosperma? Cara, vamos olhar aqui. Siri, é um artrópode. Rúcula e agrião são plantas e são angiospermas, que têm folhas, flores, frutos e sementes. Frutos do camembert e roquefort são queijos que contêm fungos. Risotos, frutos do mar, contendo lula, marisco e camarão. Camarão é um artrópode. Lula e um marisco são moluscos. Então, é correto afirmar que fazem parte desse cardápio? Artrópode faz parte desse cardápio? Sim. Camarão e o siri. Moluscos? Sim. Lula e marisco. Algas e fungos. Algas não. Não tem alga aqui. Então, esquece a letra A. Artrópode, sim. Moluscos, sim. Fungos, sim. Porque tem fungo aqui no queijo. Lembra da aula de fungo? E angiospermas, que são as plantas aqui. A rúcula e o agrião, que são angiospermas, plantas com flores, frutos e sementes. Então, seria a letra B, beleza? Esquece o resto, tá? É essa mesmo e deu. Foi? Claro que na hora do vestibular você tem que ler todas, né? Pra desencargo de consciência. Molusco, foi. Olha só que maravilha. Estamos chegando no fim. E nós vamos ver agora os artrópodes, que são lindos, 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 maravilhosos. Bem, quem são os artrópodes? A vasta maioria das espécies animais conhecidas, incluindo inseto, crustáceo, aracnídeo, é representado por artrópodes. Ou seja, são os seres vivos de maior sucesso na vida terrestre, são os artrópodes. Tem mais artrópode do que qualquer outro ser vivo, certo? Todos os artrópodes têm um exoesqueleto segmentado e apenas articulados. Todo artrópode tem um exoesqueleto, esqueleto externo. E ele é feito do quê? De quitina. Quitina, quitina não é a mesma coisa que tinha na parede celular de um fungo? É verdade. Então, aqui também vai ter no exoesqueleto desses insetos, desses artrópodes, perdão. Olha só que bonitos. Então, o que esses caras são? Eles têm corpos segmentados, que a gente chama de tagma. Nesse caso aqui, nós temos um artrópode. Especificamente, esse indivíduo aqui é um crustáceo. Muitas características dos artrópodes são nessa visão aqui da lagosta, que é um crustáceo. Corpo segmentado, tá? As patas são articuladas, ok? Então, as patas, as pinças, as antenas são articuladas, certo? Articulados. A cabeça tem um par de olhos compostos, tem multilentes. Ele enxerga de forma muito complexa. O corpo completo inclui os apêndices, tá coberto por um exoesqueleto de quitina, meu filho. Isso aí. Olha as características básicas. Meu Deus, ficou ruim demais. Os apêndices são articulados, uma extensa variação e adaptação, antena, pernas, asas, partes bucais, peças bucais. São segmentados, metaméricos, segmentozinhos. Eles têm tagma, que é o que a gente chama, que é a fusão de segmentos do corpo, por exemplo. Você tem cabeça, tórax, abdômen ou cefalotórax em alguns. Eles têm um sistema circulatório aberto. Isso é importante. O sangue não flui somente por vasos, por veias, tá? Ele acaba caindo em câmaras. Ele tem um cordão nervoso ventral, que fica na barriga e não no dorso, nas costas. Um óleo, óleos compostos, que dá a ele uma visão muito ampla e muito complexa. Simetria é bilateral. Eu faço um corte, um plano só, que eu consigo duas partes iguais. E um exoesqueleto, que é de quitina. Beleza. Outro ponto importante que a gente tem que entender é que os artrópodes, eles são divididos em... Então, lembre-se, nós temos o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Raio forte caiu, onde fez grande estrago. Quem sabe, sabe. E aí, o artrópode, ele pertence ao reino, é animal. E aí, nós vamos ter o filo, que é os artrópodes. Dentro desse filo, nós vamos ter classes. Aí, as classes, nós vamos ter a classe crustáceo. A cabeça e o tórax são fundidos ou fusionados. Eles têm muitas pernas unidas no corpo e, principalmente, vivem na água. Então, o crustáceo são os crabs. Aqui, crabs são os caranguejos. Crab é caranguejo e o lobster é lagosta. Você tem também outra classe importante dos artrópodes, que são a classe miriápodas. Miriápodas, quer dizer, miríade, quer dizer, muitos. E podes, pé. Então, muitos pés. No caso aqui, nós temos, por exemplo, a lacraia e a centopeia. Então, o corpo deles é dividido em muitos segmentos. E cada segmento consiste em um ou dois pares de perna. Então, esses são os miriápodas. E aí, nós temos os insetos. Os insetos são o grupo de artrópodes mais numerosos do planeta. O corpo dos insetos. Por que o inseto é inseto e ele não é? O que diferencia de um miriápodido ou um crustáceo? Primeiro, o inseto tem três partes bem distintas do seu corpo. Cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, o tórax e o abdômen. Eles têm três pares de pernas, tá? Três pares de passas articuladas. Então, é três e não mais do que três. E todo inseto tem três. Pode contar. A cabeça, ela é perto da boca, né? E um par de antenas dele vai emergir. Então, eles vão ter antena, certo? Então, de novo, o que o inseto tem? Cabeça, tórax e abdômen. Três pares de patas e um par de antena. É isso que o inseto tem. É isso que o inseto é. Agora, e os aracnídeos ou quelicerados, que a gente chama, tá? Aracnídeo é um grupo dentro dos quelicerados. Então, a cabeça e o tórax são fusionados, ok? Que é o que a gente chama de cefalotórax. Eles têm quatro pares de patas. Então, todo aracnídeo ou quelicerado, ele vai ter quatro pares de patas. Um, dois, três, quatro, em par, tá? Um, dois, três e quatro aqui, ó. Um aqui em cima. Um, dois, três e quatro. Quatro pares de patas, tá certo? E eles não têm antena nenhuma. E eles são quelicerados, que quer dizer que eles têm uma peça bucal ali, que é a quelícera, que é usado para manipulação dos alimentos e para caçar. Olha só, olhando mais o detalhe aqui, ó. Insetos, né? Cabeça, tórax, abdômen. Um par de antena, três par de pata, beleza? Tipo da respiração? É por traqueias, tá? Respiração traqueal. O ambiente é terrestre, tá? Em algumas espécies, a larva é aquática, tá? Mas só a larva. Mas, na maioria, eles são terrestres. Então, o exemplo de inseto, mosca, abelha, piolho, gafanhoto, grilo, barata, mosquito, vespa, formiga, cupim, são importantíssimos, tanto para a polinização das plantas, como para manter o ecossistema sadio, tá? Os insetos. Aracnídeo, cefalotóxico e abdômen. Aqui é cabeça, tórax e abdômen. Quatro pares de pata, em vez de três, não tem antena nos aracnídeos. São terrestres. Só que a respiração é do tipo traqueal e filotraqueal, que é um pulmão foliácido, que tem uma área maior de absorção, tá? Um pulmão bem primitivo. Terrestres, aranha, escorpião, carrapato e ácaro também são, tá? Eles têm um par de quelícera, que é uma peça bucal ali para manipulação dos alimentos. P de palco, que vai estar ali também. Ok, é isso. Enquanto aqui, nós temos mandíbula, tá? No inseto. Esqueci de falar. Crustáceo, cefalotórax e abdômen, assim como os aracnídeos. Tem dois pares de antena e não um só. Tem cinco ou mais pares de pata, tá? O número de par de pata não é o definido. Aqui em aracnídeos é quatro, o inseto tem que ser três. E sempre vai ser quatro e três. Aqui não, pode ser cinco ou mais. Respiração é branquial, porque eles são aquáticos. Uma branca é uma estrutura que vai filtrar a água e pegar o oxigênio, tá? Então, respiração branquial. Maioria aquática. Então, você tem camarão, patuzinho de jardim, siri, lagosta, craca, lagostinha. Um crustáceo, então, a gente usa muito para comida. São maravilhosos, tá? Bendito sejam os crustáceos. Mandíbula tem um par. Os quilópodes. Quilópodes a gente não come, né? Ela tem cabeça e tronco, tá certo? E esses quilópodes e diplópodes, eles são miriápodes, tá? Eles são divididos em quilópodes e diplópodes. Miriápode quer dizer que tem muitas pernas. E esses miriápodes são divididos nesses dois caras aqui, ó. Então, cabeça e tronco. Esse cara aqui, ele tem cabeça, tórax e abdômen, tá? Número de antena tem um par de longas antenas. E esse aqui, um par de curtas antenas. Aqui, ele tem um par de pata por segmento. Esse aqui são dois pares de pata por segmento. Por isso que ele é diplópode, tá? Diplópode. Respiração traqueal, traqueal, terrestres, tá? Aqui são as lacraias, ok? E aqui são, por exemplo, piolho de cobra, que a gente chama. Perdão. Então, mandíbulas, eles têm um par. Beleza, foi. Vamos olhar mais de perto aqui esses caras. Olha só. Então, de novo, ó. Esses são os miriápodes, tá? Miriápode, piolho de cobra e o lacraia. Então, você tem lá os quilópodes, né? Olha só. Aqui é a lacraiazinha. Olha que bonitinho, velho. Possui um par de patas, certo? Animais carnívoros, alimento de larvas, besouro e detritos. Cerca de 2.800 espécies, certo? As pernas anais, encontradas no último segmento, não apresentam função locomotora. Centopeia também, etc. Possui corpo achatado, se locomova rapidamente. Diplópode, conforme eu disse, eles têm dois par de patas, né? Apresentam dois par de patas por cada segmento. Por isso são chamados aí de miúpedes, né? Miúpedes. São animais herbívoros, tá? E detritívoros, que se alimentam da matéria vegetal morta, tá? É isso que eles comem. Tem um corpo cilíndrico, tá? Quando defesa se enrola, libera o odor. É o caso do piolho de cobra, eles têm um odor característico, tá? Você provavelmente já viu isso por aí. Beleza. E aí, o crustáceo, tá? Aquático terrestre, tatuzinho de jardim, exoesqueleto carbonato de cálcio, ok? Alguns deles, né? Desenvolvimento direto e indireto, reprodução sexuada, impressas importantes no zooplâncto. O que é o zooplâncto? O zooplâncto, o zooplâncto, são seres vivos que se locomovem passivamente na corrente marinha. Então, você tem o zooplâncto, que são as algas pequenas ali, as microalgas, e o zooplâncto, que vão comer essas algas. São animais muito pequenininhos, e eles são crustáceos. Divisão do corpo, cefalotóricos e abdômen, e várias espécies de valor econômico, que são os que a gente come. Pequenos crustáceos trocam gases através de áreas delgadas da cutícula. As espécies maiores vão ter branquias, exatamente. Os pequenos, a cutícula já dá conta de trocar e pegar o oxigênio que precisa. As espécies maiores vão ter as branquias ali. Resíduos nitrogenados também se difundem por áreas finas da cutícula. Mais um par de glândulas regulam o equilíbrio salino do sangue desses caras. Como que ocorre a reprodução? Olha, nos crustáceos, a maioria deles vai ser dióico. Tem apenas um sexo, embora exista espécie hermafrodita, como a craca. Então, dióico é que você tem o masculino e o feminino. Monóica é que você tem a hermafrodita. Em algumas espécies, os espermatozoides são aflagelados, não tem flagelo, em móveis. Em outras, eles são transmitidos por espermatóforos, que é uma estrutura elaborada pelo macho que contém seus gametas. Os aracnídeos, que é o caso das aranhas, a reprodução vai ser feita através da transmissão indireta de espermatozoides por meio do espermatóforo. E existe um padrão de comportamento de acasalamento e o desenvolvimento é direto. Direto o que quer dizer? Quer dizer que a aranha bebê já é igual a aranha grande, só é uma aranha adulta em miniatura. Então, isso é um desenvolvimento direto. Beleza. Então, lagostas, lagostim, caranguejo, camarão, todos crustáceos relativamente grandes, chamados de decápodes. A cutícula deles é endurecida de carbonato de cálcio e a porção que cobre o dorso do cefalotóxido forma uma armadura chamada de carapaça. Então, essa carapaça desses caras é o carbonato de cálcio. A maioria das espécies é marinha, lagostins, vivem em água doce, por exemplo, você tem, e alguns caranguejos tropicais, que vivem em ambiente terrestre. Ou ambiente de mangue também, né? Muitos crustáceos pequenos são importantes das comunidades planctônicas, marinhas e de água doce. Plankton, eu já disse, são aqueles pequenos seres vivos que são levados na corrente. E os plantônicos aqui são as espécies dos copépodes, tá? São bastante importantes aí no equilíbrio. Muito bom. Foi? Então, é isso. Vamos falar dos quelicerados rapidamente. Quem são eles? São esses bichos aqui. Escorpião, ácaro, aranhas, tá? Quatro patas, correto? Quatro pares de patas, perdão. Os escorpiões aqui, ó, eles têm essa pedipalpo, tá? Que são essas pinças aqui pra defesa e captura de alimento. E na ponta dele vai ter esse aguilhão que é venenoso, tá? Você tem o veneno do escorpião. Os ácaros, tá? Que vão estar na poeira e que são microscópicos. Olha aqui, 50 micrômetros, tá? Eles são inofensivos, exceto pra pessoas que têm alergia. Então, ácaro tá em todas, tá? Na tua coberta vai ter milhões e milhões deles. No teu cabelo, na tua narina, tá? Vai ter um monte, desculpe, mas tem. Aranhas construtoras, teias geralmente são mais ativas, construtoras de teias, né? São mais ativas durante o dia. Maior parte dos qulicerados pertence aos aracnídeos, tá? Que abrange escorpiões, aranhas, carrapatos e ácaros. Então, carrapatos e ácaros pertencem a um grande grupo de artrópidos parasitos. Tá? Então, você tem poucos artrópidos que são parasitários. Então, os carrapatos e ácaros são eles. Todos os carrapatos são parasitos sugadores de sangue, que vivem sobre a superfície de répteis e mamíferos. E os ácaros são parasitos que vivem sobre ou dentro de uma ampla diversidade de vertebrados, invertebrados e plantas. O que eles comem? Os ácaros que vivem no nosso couro capilar, no couro cabeludo, eles vão comer o resto ali da comida de pele que vai ser liberado do meu couro cabeludo, da minha pele. Então, eles estão comendo isso o tempo inteiro, tá? Olha só, aqui nós temos as aranhas, né? As trocas gasosas delas vão ser feitas por pulmões foliáceos. Então, seriam essas estruturas aqui de pulmões primitivos. São parecidos com placas empilhadas em uma câmera interna, tá? A extensa área de superfícies é uma adaptação que aumenta a troca de oxigênio e CO2 entre a hemolinfa e o ar. Aqui está o coração dela, aqui está a quelícera, ok? Aqui está o pé de palco, tá? As patas articuladas e o pulmão foliáceozinho. Aqui vai estar os nefrídeos, tá? Aqui vai ser a excreção, a boca e aqui o ânus. Olha só. Cuidado com as aranhas, tá? A maioria, grande parte das aranhas, elas não são, não vão ser grande problema. Até aquelas aranhas caranguejeiras, enormes, peludas, elas não são problemáticas se você sofrer uma picada delas. Mas o grande problema é essa aranha pequenininha aqui, ó. Que é a aranha marrom, tá? Você olha pra ela, você já vê que ela é do mal. Então, essa aranha marrom, ela é venenosa e ela tem um veneno muito perigoso, que ele pode causar isso aqui, ó. Que é a necrose, tá? Terceiro dia, quarto dia. Olha o que que vira o pé de uma pessoa mordida por uma aranha marrom. E vai necrosando. E se deixar, ele toma esse pé inteiro. E se deixar, a pessoa vai ter que amputar o pé, tá certo? Então, necrosa. Vai morrendo os tecidos ali. O que que acontece? Os sintomas são variados. A pessoa pode ficar com febre, uma dor muito grande no local, inchaço, bolha e necrose na região. Começou a ter muito inchaço, muita dor, você foi picado por alguma coisa séria, tá? Vai pro médico. Caso não haja tratamento rápido, o paciente pode vir até a óbito, tá? Dependendo da avaliação, pra neutralizar esse veneno, é administrado o antídoto do indivíduo. No entanto, é necessário tratar as feridas e a necrose. Como que se trata a necrose? A necrose é porque tá faltando oxigênio ali. E aí, o que que é feito? A pessoa combina antibiótico e também a oxigênio-terapia hiperbárica, tá? Que consiste em respirar oxigênio puro, concentrado a 100%. Em uma câmara especial pressurizada a 3 ATMs. Nós vivemos aqui a 1 ATM, tá? E o oxigênio que nós temos no nosso ar, que nós respiramos, é 20%. Aqui está respirando oxigênio puro, pra oxigenar essas partes ali que estavam necrosando e fazer com que aquele quadro seja revertido. Certo? Então, esses são os quelicerados. E agora, falando dos insetos, que são maravilhosos, tá? Insetos, eles podem ter asas, ou um par, ou dois pares. Eles têm um par de antena, né? Eles têm peças bucais, etc. Outra coisa importante é que você só tem insetos terrestres. As suas larvas podem ser aquáticas. Respiração desses caras é traqueal, tá? Você tem espiráculos ali, onde há uma troca de CO2 e oxigênio. E esse oxigênio entra pelas traqueias, tá? Essa circulação, essa respiração, não depende da circulação. A nossa respiração depende da circulação, tá? A deles não. Então, você tem uma respiração traqueal, ok? A excreção desses caras é por meio de túbulos de malpigue, que a gente chama. Então, você tem o ácido úrico, né? Que vai ser eliminado. E esses túbulos colectam, tá? Da hemolinfa ali, a parte nitrogenada. Da parte que vai ser mandada embora, certo? Nós temos a reprodução desses caras. Eles têm óleos simples, né? Óleos compostos. E alguns têm óleos simples. Reprodução. Eles vão ser dióicos. E a fecundação é interna. Dióico, meu filho, você já cansou de ouvir aqui. Que são os machos e as fêmeas. Você tem os... Quanto ao desenvolvimento desses caras, você tem ametábolos, emimetábolos e homometábolos. O que isso quer dizer? Os ametábolos, eles não têm metamorfoses. Por exemplo, a traça. Ela nasce do jeito que ela vai ser quando adulta. O emimetábolos, ele tem uma metameria parcial. Ele vai mudando ao longo do tempo. E aí você tem o homometábolos, que é a metameria total. O que é isso, hein? É um cara que ele nasce uma larva. Depois ele vira uma pupa. Depois ele vira um ímago, que é um adulto. Um exemplo disso é a borboleta. Larvinha, depois pupa, depois o ímago, que é a borboleta propriamente dito. Então isso é um homometábolos. Beleza. Então, você tem ali os com asas, os sem asas. O que mais? Ah tá. Você tem um método de reprodução que é chamado de pedogênese também. Onde as larvas, elas põem ovos e não precisa ser adulto para se reproduzir. Por isso que é pedogênese. Vem de... PEDO é criança, né? É o sufixo ali de criança. Então, pedogênese. E algumas reproduções aqui, elas ocorrem por partenogênese. O que é partenogênese? Onde não há necessidade de uma... Você tem uma autofecundação. Por exemplo, que é o caso das abelhas. Você tem a rainha. Então a rainha ali, ela tem... Ela é fértil. O zangão, ele é fértil também. Ele é masculino e fértil. A rainha é feminina e fértil. E as operárias são estéreis. Então, quando você tem uma rainha e um zangão, o espermatozoide do zangão e o óvulo da rainha formam um zigoto que vai gerar uma operária. E se for alimentado com geleia real, vai gerar a rainha. Então, de novo, o espermatozoide do zangão com o óvulo da rainha vai gerar uma abelha operária. Ou, dependendo da alimentação dela, se for dada a ela geleia real, ela vira uma rainha. Agora, a própria rainha, ela pode fazer o seu próprio óvulo ali, sem espermatozoide, ele pode virar um zigoto, uma larva de um zangão. Tá certo? O zangão não é feito sexuadamente. Ele é feito por partenogênese. É isso que acontece. Beleza. Vamos aqui para as partes do inseto. Olha a anatomia de um gafanhoto aqui. Olha que brindinho. Então, nós temos aqui um gânglio cerebral, dois cordões nervosos que se encontram na cabeça, tá? E as antenas e os olhos e outros órgãos sensoriais são concentrados na cabeça. Eles têm a antena como um órgão muito importante sensorial. Coração. Bombeia a hemolinfa através do sistema circulatório. Aberto. O que é aberto? Quer dizer que esse sangue, essa hemolinfa, ela cai em câmaras. Aqui no meio desse... Do corpo desse bicho. A excreção é por túbulos, chamado túbulos de malpigue. Onde você tem os resíduos metabólicos que são removidos da hemolinfa por órgãos excretores. Que são coletados aqui nesses túbulos, tá? E são defecados depois. Então, você tem o ânus, tem a vagina aqui na fêmea, tá? De novo, o inseto, ele tem cabeça, tórax e abdômen. Ele tem tubos traqueais, onde ocorre essa troca gasosa, né? Ele tem uma respiração traqueal. E poros ali que vão controlar o fluxo de ar. Cordões nervosos, eu já falei. E as peças bucais, tá? Que são especializadas em lamber, perfurar ou sugar. Beleza. Então, essas são as partes aí do bicho. Desenvolvimento, tá? Já falei que isso pode ser indireto, certo? Ou pode ser que um ovo, uma ninfa, um adulto. Ou seja, você tem formas diferentes aqui do bicho. Ou pode ser completa. Você tem ovo, tem larva, tem pulpa, tem adulto. No caso das moscas, mosquito, borboleta, abelha, formiga, besouro. São assim. Vai ter um ovinho, depois uma larva, depois uma pulpa, depois um adulto. Por que a gente não vê inseto no frio, onde acontece, pra onde eles vão? Eles morrem todos? Não. Eles existem na forma de ovo. E esse ovo, depois, ele só vai voltar a virar uma larva, a virar uma pulpa, a virar um adulto. Quando tiver uma temperatura adequada pra sua vivência. Então, no verão, eles pegam e colocam esses ovos. Eles ficam lá adormecidos no frio. E depois, quando é o verão de novo, volta com tudo, né? As moscas, mosquitos e etc. Beleza. Ah, desenvolvimento direto, né? É quando o ovo já vai pra adulto, né? A traça já é um adultozinho em miniatura. Indireto, é quando você tem mudas ou equidizem, né? E a metormoforos completa, é quando você passa por todos esses estágios. Ótimo. Aqui, o tubulo de malpígue, eu já falei. Olha só, vamos dar uma olhada aqui nas partes, nos insetos que tem asas. Olha só, dentro dos insetos, de novo, nós temos o reino animal, o filo é a artrópode, a classe é a insecta. E aí, nós vamos ter várias ordens. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino animal, família, artrópodes, classe, insecta, dos insetos, e a ordem. Aí, nós vamos ter várias ordens aqui, ó. Você tem os coleópteros, tá? Que são esses besouros aqui, com gurgulha, etc. Tá? Esses caras aqui. Você tem os dípteros. Díptero quer dizer que ele tem duas asas, ok? Então, você tem vários aí. No caso, a abelha é uma delas. Você tem os... Não, desculpa. Díptero não é abelha, tá? É um tipo de... Sei lá, o que é isso, bicho? Certo. Acho que é... Ah, tá. São os mosquitos e moscas, tá? Mosquito e mosca. Agora, você tem os iminópteros. Os iminópteros, eles são as formigas, abelhas e vespas, tá? Muitas espécies, né? Aí, você tem os lepidópteros, que são as borboletas e mariposas, que têm dois pares de asas cobertos por pequenas escamas, tá? E eles têm um probócede, aqui, ó. Probócede, que é essa estrutura, que é uma tomba, tá? O que mais? Aí, nós temos os iminípteros, que são os percevejos, tá? Que é o fed-fed ou maria-fedida, conforme nomes vulgares, nomes comuns, né? Populares, não vulgares. Tem dois pares de asas, né? Um par, parcialmente, coreace e o outro é mais membranoso. E você tem também os ortópteros, que são os gafanhotos grilos. Ou seja, você tem uma diversidade muito grande aí dos insetos. Um videozinho aqui, só pra gente fechar. Olha que legal. Vou passar essa primeira parte. O inglês dele é da Terra da Rainha. Você sabe que para cada quatro animais, três deles são insetos? Nós calculamos que para cada ser humano, há 200 milhões de insetos. Para cada ser humano, há pelo menos 200 milhões de insetos. Olha só que beleza. É muito inseto que nós temos, tá? Deixa aqui. Diminuir a velocidade. We are surrounded by insects, so I think it's important to get to know them a little more. Insects are invertebrate animals that share a number of characteristics. Their body is divided into head, thorax and abdomen. Cabeça, torx e abdomen. Men, they have two antennae. Duas antenas, os insetos têm. Six legs and breathe through their trachea. From the moment they are born, insects undergo a series of body changes called... Olha só. Então, aqui nós temos as mudanças, né? Que os insetos podem sofrer. Eles podem ser ametabolus, emmetabolus ou holometabolus. Eles podem ser ovos, ok? Pulpa ou larva, né? Desculpa, larva. Aí pulpa e depois a forma adulta. Muitos insetos são oviparous. Muitos insetos são oviparous. As we can see in the images, they don't look anything alike their parents. They look like worms. Olha só, eles não são parecidos com seus pais, eles parecem vermes. When they grow, they enclose themselves in a cocoon they make with a substance... Cocoon. Então, eles ficam nesse casulo, tá? Called silk. Inside the cocoon, they undergo an incredible change in their bodies and they... Dentro ali do casulo, eles vão sofrer uma grande mudança corporal. Exit as adult insetos. This metamorphosis stage is called pupa. Although, when referring to butterflies, we call it chrysalis. Crisalha, né? Ou imedulina. The large majority of insects have wings. A maioria vai ter ases. In fact, they are the only group of invertebrates that can fly. É o único grupo de invertebrados que consegue voar. Já parou pra pensar nisso? É verdade. Another shed characteristic amongst insects is that they have almost perfect vision. Eles têm uma visão muito, muito boa, tá? É quase perfeita. Compound eyes. It's as if they had hundreds of tiny eyes in each eye, which provides excellent... Olha só que beleza essa imagem que eles têm. É uma imagem quase 360. Peripheral vision. As we said before, there are so many insects and there are also many types. There are very annoying insects, like head lice. Uns piolhos. Flies. Piolhos não é inseto, na verdade. Eu cometi um erro. Ou mosquitos. Interessantes insects, because of their shape, like stick insects. Ou... Leaf insects. Beautiful ones, like butterflies. Or dragonflies. Or singer insects, like a grasshopper. Or cricket, that besides from singing, is an excellent jumper. But, do you know my favorite insect? Opa, piolho é inseto, sim, tá? Vacilei, vacilei. Piolho é inseto, tá? Desculpe. It's a bee, because I love the honey they make. Pensei que era um... Some insects, like ants or bees, live in highly organized societies where they each have a job assigned. The queen ant, for example, is in charge of laying eggs. Drona. Então, vários insetos são o que a gente chama de insetos sociais, tá? No caso da abelha, da formiga. Ants protect the nest. Protege seus ovos ali, perdão. And worker ants are in charge of getting food and taking... E elas têm funções que são repartidas, né? Cada... É... O grupo desses que vivem em sociedade aí, eles têm funções. Care of maggots. Olha só, que bonitinhos. The truth is, insects are incredible, and although by their size they might seem unimportant, they are fundamental for nature's balance. Importantíssimos para a polinização, né? Então, são fundamentais para a nossa vida. Certo? Isso aí. E para fechar, vamos ver como essa coisa é pedida aqui. Olha que legal essa questãozinha aqui. Questãozinha marota, questãozinha bacana. Da Federal de Minas Gerais, 2006. Analise esse esquema de parte de uma árvore evolutiva de invertebrados, em que um, dois, três e quatro representam grupos de organismos com as características destacadas nos quadros em que cada um deles se relaciona. Então, você tem um ancestral comum. Você tem um plano corporal vermiforme com anéis segmentados no corpo. Presta atenção. Anéis segmentados no corpo e o plano corporal é na forma de um verme. Desenvolvimento de exoesqueleto. Opa, opa, opa. Número três. Aqui, lembrando que o um e o dois, eles vão ter essas características e vão estar separados por alguma coisa aqui que a gente não sabe, não foi dito. Desenvolvimento de exoesqueleto. E patas articuladas, que é o quatro. Considerando as informações desse esquema e outros conhecimentos sobre o assunto, a sinal é a alternativa em que o animal mostrado não representa o grupo indicado. O animal mostrado não representa o grupo indicado. Ou seja, eu quero a questão falsa aqui. Então, veja. Esse cara aqui é um inseto. Ele tem antenas e ele tem três pares de patas. Então, patas articuladas. É um artrópode. Então, ele representa aqui o quatro onde ele está representado. Então, não é o que eu quero. O B, nós tudo indica aqui, meus jovens, um cliteluzinho aqui, um corpo metamerizado. Nós estamos falando de uma minhoca. Então, número um aqui, o plano corporal e uniforme é anel segmentando o corpo? Sim. Então, não é essa que eu vou marcar. Porque essa está correta. O que eu quero é o que não representa. O dois. Opa, 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 opa. Um escorpião. Mas aqui está dizendo que ele tem um plano corporal vermiforme. Opa, está errado, né? Então, só pode ser essa C. Para desencargo de consciência. Vamos olhar aqui. Esse outro. O três. O desenvolvimento de um exoesqueleto. Sim, o três tem um exoesqueleto. Uma parte mais externa. Uma carapaça. Está certo? Então, um esqueleto externo. Então, fechou. É isso mesmo. E aqui, uma empresa detetizadora. Ela expôs o seguinte anúncio. Estamos preparados para livrar sua casa de todos os tipos de insetos. Ratos, baratas, traças, aranhas, carrapato, arca, formiga e escorpião. Analisando a propaganda, pode-se afirmar que o anúncio contém informações incorretas. Porque além de insetos, estão citados quelicerados e vertebrados. É verdade. Que elicerados, aranha e vertebrados são os ratos. Carrapato, ácaro e escorpião não são insetos. E sim quelicerados, pertencente ao grupo aracnida. Tá? Então... E vamos guardar isso aqui. E os insetos citados no anúncio são as baratas, as traças e as formigas. E aí, meu filho? Consegue responder essa pra mim? Fala aí. E aí? O que a gente responde nessa? Veja. Quando nós falamos aqui que ele tem incorreto, além de inseto, estão quelicerados e vertebrados, isso aqui tá correto. Carrapato, ácaro e escorpião não são insetos, sim quelicerados, que pertencem aos aracnídeos, também está correto. E os insetos citados no anúncio são as baratas, as traças e as formigas. Baratas, traças e formigas são insetos. Então, as três estão corretas. A 1, a 2 e a 3. Então, a A seria a alternativa correta, onde todas as afirmações aqui estão corretas. Tá? Muito bem. Com isso aqui, a gente fecha insetos. E agora, só pra fechar a aula mesmo, eu sei que já se estendeu bastante, mas é a última desse tema, tá? Vamos falar rapidamente aqui dos equinodermos. Que eles são, quem são os equinodermos? São as estrelas do mar e ouriços do mar. Tá? Animais maurinhos e deuterostômios. Lembra o que é um deuterostômio? Na primeira aula dessa série, nós falamos dos deuterostômios. Os deuterostômios são o que o blastóporo, que é a primeira abertura lá do grupo de células dos ovos que estão sendo gerados, né? Do ovo, quando ele está se dividindo. A primeira abertura, ela dá origem ao ânus. Então, esse é o deuterostômio. Enquanto que o protostômio dá origem à boca. São bilateralmente simétricos, quando larvas, mas não quando adultos. Então, eles têm simetria bilateral, mas quando são larvas. Em adultos, a simetria é radial. Veja aqui. Mais ou menos radial, tá? Se move, se alimenta usando uma rede de canais internos para bombear água por diferentes partes do seu corpo. Características gerais desses caras. Tem espinho na pele. São eometazoários. Triblásticos. Três folhetos embrionários. Enterocelomados. Celoma verdadeiro. Deuterostômios. O blastóporo da origem ao ânus. O endoesqueleto de carbonato de cálcio. Então, eles têm um esqueleto interno agora. Não é mais externo, é interno. E essas características aqui são comuns dos cordados. Por exemplo, nós vertebrados. Os cordados aqui. Nós temos essas características aqui. Então, por isso que eles são mais complexos do ponto de vista evolutivo. Simetria secundária, pentarradial, quando é adulto. E uma simetria primária, bilateral, quando é larva. Olha só, que interessante. Aqui nós temos os equinodermos olhando mais de perto, que é uma estrela do mar. Então, olhando aqui, virando esse cara de cabeça para baixo, a gente vê uma coisa mais ou menos assim. Ele tem estômago, tem o ânus ali, as gônadas, que ele vai usar para reproduzir. Superfície é coberta por espinhos, que ajuda a se defender. E aqui ele tem uma estrutura chamada de madreporito, que é para fluir a água para dentro e para fora do sistema vascular, para a água circundante. Ele vai ter um nervo radial, vai ter esses pés aqui que a gente chama de pé ambulacral. E aí, o que mais que tem nesse pé aqui que é interessante? Adesivos químicos secretados, que faz com que ele se adira, aderindo-se ali ao substrato. E para soltar, ele secreta substâncias antiaderentes. Você tem um canal radial, glândulas digestivas, disco central. Então, está aqui a estrela do mar. E por dentro, ele tem um endoesqueleto de carbonato de cálcio. Olha só, aqui nós temos vários tipos. Uma estrela serpente, que ela tem esses tentáculos aqui, muito bonita. Você tem o pepino do mar. Você tem também, o que mais? O margarida do mar. Então, vários bichos exóticos aí pertencem aos equinodermos. Para fechar, então, o animal A é hermafrodita e tem respiração cutânea. Enquanto o animal B é dióico e tem sexo separado. Excreção por túbulos de malpigue. Já o animal C apresenta simetria pentarradial, sistema ambulacral. Os animais A, B e C podem ser respectivamente. Então, de novo, A é hermafrodita e respiração cutânea. Minhoca é, minhoca é, tá? Barata, gafanhoto? Não. Então, a gente já cai fora com esses caras aqui, ó. Minhoca é hermafrodita? É. E tem respiração cutânea? Tem. Respiração pela pele, difusão, tá? Não tem ali pulmões. Animal B é dióico, sexo separado. Gafanhoto ou planária? Ora, com aqui a gente já mata a questão. Porque a planária, ela não tem sexo separado. O gafanhoto, sim. Então, tem que ser a letra A, porque aqui já foi errado, ó. Vamos ver se tá certo o resto. E a excreção por túbulos de malpigue? De fato, o gafanhoto tem excreção por túbulos de malpigue. Já o animal C apresenta simetria pentarradial, tá? Que é a estrela do mar. Então, é a letra B a resposta correta pra essa questão. Galera, com isso a gente termina a aula. Eu deixo essa parte aqui, ó. Pra vocês olharem mais de perto. Isso aqui é um resumão do que tudo que a gente viu. Dos poríferos, dos quinidários, tá? Plateumintos, dos anelídeos, dos moluscos, dos nemateumintos, dos artópitos, dos equinodermos e dos cordados, tá? Então, para o vídeo aí. Dá uma lida melhor nisso aqui, tá certo? Olha só. Então, separa o vídeo, dá uma lida e já recapitula tudo o que a gente viu. Tá bom? Muito bem. Então, terminamos essa aula. Foi. Até mais.